Música Onde amei, não pude enxergar Seu amor, mas hoje eu te percebi Vou te seguir Vou te adorar, seguir meus passos Vou te adorar, vivendo só pro teu amor Eu te, Senhor, viver, escolho viver Escolho seguir teus caminhos E permanecer em ti Final estou Escolho abraçar tua verdade Pois é, ai, eu posso viver Por hoje eu dei Não pude enxergar Meu amor, mas hoje eu te percebi Vou te seguir Vou te adorar, seguir meus passos Vou te adorar, vivendo só pro teu amor Eu te, Senhor, viver, escolho viver Escolho seguir teus caminhos E permanecer em ti Final estou Escolho abraçar tua verdade Eu te adorar, vivendo só pro teu amor Eu te adorar, vivendo só pro teu amor Escolho seguir teus caminhos E permanecer em ti E permanecer em ti Final estou Estou abraçando a verdade Sei que a Tua bondade É boa e perfeita Eu caminhar E por essa razão Deixo tudo em Tuas mãos Pois não é O Céu O Céu O Céu O Céu Fidel Escolha o viver Escolho seguir Teus caminhos E permanecer em Ti Firmado estou Escolha abraçar a Tua verdade E permanecer em Ti O Céu 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 Amém.